Olá amigos, como estão? Eu sou o Paulo Fernando e no vídeo de hoje nós vamos ver a construção da Tambor Box. Se você já está interessado clica no like e assista o vídeo. Você vai gostar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Cortamos a gaveta e já fizemos os encaixes utilizando o nosso gabarito Finger Joint. Desmontamos a estrutura porque agora nós vamos ver o encaixe da gaveta. Tchau. 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 Sim, toda cola que tiver na referência, na indicação, cola tecido, você pode usar. Por quê? Porque é a cola que penetra em materiais porosos. E o tecido e a madeira são porosos. Primeiro a madeira vai absorver um pouco da cola. E nós vamos jogando com ela, deixar ela absorver. Aí depois nós vamos dar uma empapuçada um pouco maior para botar o tecido. Muito bem, eu creio que agora está ok. Então nós vamos espalhar o tecido. Fazendo uma leve fricção. Não sei se vai colar. Vamos ver. Agora a questão é deixar para ver se vai colar. Tive que trocar o tecido porque aquele lá o ferro simplesmente derreteu. Esse aqui é mais forte. E qual é o processo? O calor vai fundir a cola e vai acelerar a aderência. Para a nossa decepção, essa cola não colou. O pano simplesmente soltou. Aí nós substituímos por cola de sapateiro. Cola rápida. Ela já está em ponto de cola. Passamos também no tecido. E vamos agora com muito cuidado, porque encostou, colou. Fazer a adesão com o tecido. Esse seca. Esse colou. Muito bem. Agora vamos fazer o acabamento no tecido e ver como ele se comporta. Então, a cola rápida tem essa facilidade. Você acaba de aplicar, já pode retirar. Então, agora vamos ver o resultado. Ou fracasso ou sucesso. E eu estou mais para sucesso, meu amigo. O nosso tambor box. Hã? Massa. Agora é só. Olha, ele nem colou um no outro. Muito pouco. É só separar. E deixar a cola consolidar. Vamos agora fazer uma pausa e deixar a cola consolidar. Depois nós voltaremos para mais uma aventura. A few moments later. E... E... ... E... 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 Se inscreva no canal 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 E se você gostou do vídeo Inscreva-se no canal Curta, compartilhe, deixe seu like Ative as notificações Venha fazer parte da nossa comunidade Juntos aprendemos E aqui nós compartilhamos Os nossos conhecimentos Nossas experiências E por que não nossos erros também Muito obrigado por assistir até o final Um grande abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON